Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos lá, clã. Vamos sortear algum inscrito aqui da live agora para ganhar um depósito no csgo.net usando o cupom SORTE naquele jeitão. Good luck to everybody! Oi! E o grandissíssimo vencedor foi o... Hypno! Você está aí, Hypno? Hypno 8, Hypno 9, Hypno 10. Repaí! A regra é clara. E o grandissíssimo vencedor do sorteio no lugar do Hypno é o... Haaland Jonas! Aí de família, está aí, ó. Cupom SORTE. Mano, eu vou depositar 50 para fazer uma loucura. Vou depositar 50 para fazer uma loucura. Caso dê errado, eu vou fazer outra loucura. Só que aí no aprimoramento. Eu deposito mais 50, tá? Eu acabei de ver aqui o cara ganhando faquinha nessa caixa. E essa caixa é diferenciada, mano. A gente vai nela. Obrigado. Nossa! Essa camisa aqui marca, hein? Essa camisa marca o suor legal, hein? A pizza já está vindo como? Já percebi que essa camisa não é feita para se usar no calor, né? Que aqui está um calor do cacete. Não tem ar aí? Não tem. Só que está calor. Pra caralho. Pizza igual profite. Caralho. Mano, eu sou um cara calorento. Quem aí também é calorento? Vou ele trocar de camisa, claro. Isso aqui. Agora sim estou com a maior do mundo. Aí, clã. Foi. Tá lá. Depositei aqui. Essa caixa que eu quero abrir aqui na conta do inscrito. Caralho, a Fire Em Jace é cara pra cacete. Não dá pra abrir ela, não. Essa Lazy Tiger eu nem tento, tá? Essa Lazy Tiger eu nem tento. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Padrão, né? Ué. Merda. Cliquei na notificação ali. Foi pro caralho, velho. Eu cliquei na notificação, o bagulho foi pro caralho. Mano, essa Bitcoin aqui de 48 doll. Só de meme. Só de meme. Só de meme. O que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus do céu? Vamos! 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 Vem uma faca! Vem uma faca, mano! Abri uma Bitcoin e não teve nem animação, porque eu cliquei pra voltar aqui no botão lateral do mouse sem querer, mano. Tá lá, tá lá, tá lá. E ela acabou de abaixar o preço. A gente abriu ela por 50 dólares. Então, mano, depositamos aqui na conta do inscrito 50 dólares e pegamos uma faca de 134. Sem animação, ficou zoado. Eu que caguei no pau, irmão. Eu cliquei pra voltar sem querer, mano. Eu cliquei pra voltar sem querer. Mano, veio um Proveble Fair 9.8. 9.8. Se tivesse vindo um 9.9, seria essa lua de 178. Um 9.9.4. Mano, deu good. Deu good. Deu good, tá? Deu muito good, inclusive. Chama. Existe um mundo disso, clã? Existe um mundo disso acontecer? Tipo, só de sacanagem? Só de sacanagem. Só de sacanagem, tá ligado? Impressão minha ou tá sem som? Ah, não. Tá com som, só que o meu headset tá longe. Ai, passou. É. Tá, mano. Tá, tá, tá. Mano, o que importa é que a gente conseguiu depositar 50 dólares aqui pro inscrito e fazer uma faquinha de simplesmente... Ela veio field tested, stat track. Ela vale 843 reais. 843 reais em dólar. Essa faca vale 161 dólares. A gente depositou pro inscrito 50. A gente depositou 260 reais, mais ou menos. E pegamos uma faca de 843. Abrindo a caixa Bitcoin. Abriu uma caixa Bitcoin pro inscrito. Essa caixa. Não teve animação porque eu caguei no pau. Queria ter visto essa animação. Eu voltei sem querer no botão lateral do mouse. Literalmente eu fiz isso aqui, ó. Ó, o botão lateral aqui. Eu cliquei, ó. Aí voltou. Full sem querer. Mas isso deu sorte porque a gente pegou a faquinha aqui pra ele. Naquele jeitão. Queça tudo. Quem quiser depositar aqui no CSGO. Ponto net, cupom SORT, 40% de bônus. Vamos dar uma olhadinha na faquinha dele lá dentro del juego. Lá dentro del juego. Ó. É uma Huntsman. Field tested. Veio com float 036. Não é um float bom pro perfil de tested. Porém, ela veio stat track. Vale 800 se ela vai pedrada. Mano, top. Bitcoin é lua, irmão. Bitcoin é lua. Cupom SORT no CSGO.net. Abrimos uma caixa Bitcoin. Apenas uma caixa Bitcoin. E ganha uma faquinha pra ele. Uma caixa Bitcoin. Cupom SORT no CSGO.net. Vamos fazer aqui mais uma batalha daquela que vocês gostam. Inscrito contra inscrito na batalha de caixa de faca. Então, eu não vou sortear apenas um, tá? Eu vou sortear logo dois vencedores aqui de uma vez. Já vou pegar as informações dos dois, depositar na conta dos dois usando o cupom SORT. E a gente já faz essa batalha insana. 50 dólares na conta de cada. Paulo, sorteia mais um e faz logo três em uma batalha. Vocês querem? Aí seria insano, tá? Meu Deus do céu, isso aqui vai ser insano, tá? Já depositei aqui na conta dele. 70 dólares. 70 dólares aqui. Vamos lá. Vou criar aqui a batalha. Três pessoas. Quatro caixas de faca. Criar. Entrar. Entrar também. Meu Deus do céu. Começou! Tchau, tchau.